Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, mais conhecido como Couto Tattoo e hoje eu vim fazer mais um vídeo supimpa de review sincero. Hoje é uma honra enorme, estamos aqui fazendo sobre a cobra, a máquina de tatuagem mais cara do mundo. Então vem comigo depois da vinheta para conhecer um pouco mais sobre essa belezura aqui. Então galera, essa belezura aqui é a cobra, a máquina da Ink Machines, a máquina mais recente. Sem sombra de dúvidas já vem adiantando que é a máquina mais tecnológica e incrível que eu já usei na minha vida. Sim, já indireta ao ponto, é a melhor máquina que minhas mãos já tocaram, sem sombra de dúvida. Vou mostrar um bocado aqui para vocês, já adiantando, vou falar sobre o design, sobre o peso, sobre a bateria, sobre o aplicativo, sobre a apresentação, sobre o preço, vamos falar sobre muita coisa, tá? Então em primeiro lugar eu queria falar sobre a estética da máquina, ela já começa sendo bem diferenciada, como vocês podem ver aqui no vídeo, né? Ela tem essa coisa que lembra escamas, né? Por isso o nome cobra. Ela é a evolução da Scorpion. A Scorpion, ela segue a mesma tecnologia ali, né? Que é um sistema magnético, muito maluco, é uma mistura de rotativo com magnético aqui. Olha como é que é o motor dessa máquina, que loucura. Tá vendo? Ela tem esses giros muito doidos que uma peça não encosta na outra direito. E tem esse recusinho, né? Que eu tô apertando aqui, tá vendo que tá descendo? Isso aqui é a maciez, ó. Então eu tô apertando, tá vindo um pouquinho. Porque tá de leve. Agora eu vou deixar muito macio. Virei tudo. Olha o quanto ela desce, tá vendo? Ela macia mesmo, é uma coisa física. Agora eu vou deixar completamente seco, ó. Eu vou apertar, não vai descer nada, ó. Não desce, tá vendo? Então é isso. Olha que sistema, tecnologia exótica, a parada é realmente incrível. Então, ela tem esse sistema bizarro aqui, realmente fascinante, muito, muito bom. Né? De funcionamento. Vou mostrar de novo aqui, tá no duro. Quase não mexe. Deixa eu virar. Quase não mexe. Agora se eu deixar macio. Isso literalmente desce um pouquinho, tá vendo? E aí você pode regular o quanto você quer que fique duro ou macio. Ok. Então, ela já tem um sistema que não é direct, não é tradicional de pistão, né? Ela é uma rotativa com um sistema todo exótico. Beleza. A bateria dela é magnética. O que isso quer dizer? Que eu só puxei, saiu. Encaixei. Entrou, tá firme. Eu posso pegar por aqui. Mas também não é super duro de puxar. É muito ideal. É muito perfeito. E a parte maluca é que, como vocês puderam ver, se eu fizer assim no grip, eu abro a máquina pra poder mexer nessa configuração. Aqui também eu consigo regular o curso entre 3 e 4 milímetros. Parando entre 3, 3,5 e 4. Você tem três opções de curso. Não é super prático essa troca. Você teria que abrir aqui, pegar duas ferramentas, coloca uma de um lado, outra do outro. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui pra mostrar melhor. Bom, tem alguns parafusos aqui, né? Então você tem que encaixar o parafuso, rotacionar essa parte vermelhinha, que tá bem aqui, na direção que você quer. Então é relativamente complexo. Então eu mesmo deixo no curso 4 milímetros e sucesso, vamos embora. Aqui a gente segura pra ligar. Essa bateria é fora da curva também. A bateria dura aqui umas 15 horas, 20 horas, não sei. Eu sei que eu carrega uma vez a cada três semanas e é mais que suficiente. É assustador, sério. Aí beleza, ligou. Eu já acho a estética dela maravilhosa. O tamanho dela é bem normal, assim. Ela é um pouco pesada, tá? Ela é mais pesada que o tradicional. Ela não vibra quase nada. Ela não faz quase barulho nenhum, ó. Tá ligada? Aperta o microfone aqui. Tá ligada, beleza? Barulho quase nenhum, vibração quase zero. Estética maravilhosa. O peso. Até por isso que ela é pesada, porque o gripe é pesado. Então o contrapeso fica pra baixo. Você consegue tatuar por horas. É uma delícia. E esse certo peso, ao meu ver, ele traz estabilidade. Ela não tem visor, tá? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei o LED azul. Você consegue controlar a cor do LED. Vou mostrar depois no aplicativo, né? Tem um botão aqui de Start-Stop e você visualiza a voltagem, ó. Tá vendo? Fica os números, né? Então aqui já aparece do 7 ao 12. Dá pra você passar de 12. Dá pra você ficar menos de 7 também. Sempre que você liga, ela vai estar no 10. E 10, acredite ou não, 10 volts nessa máquina é o ideal, assim. Ai, meu Deus, mas 10 é muito alto. Não, isso depende do motor. Isso depende do sistema. Depende de muita coisa. Aqui não é rápido demais. Não é devagar demais. Não é forte demais. Não é fraco demais. 10 é, tipo assim, perfeito. Eu dificilmente vario, mas quando eu vario é um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, ou tipo pra fazer umas texturas, né? Aí eu posso descer bastante. E aí como que você controla? Você quer só Start-Stop, Liga e Desliga. Você controla por aqui, ó. Que você abaixa a voltagem, aumenta a voltagem. Cada clique corresponde a 0.2 volts. Então aqui eu tô a 10 volts. Um clique, começa a ficar claro o outro. Outro clique, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Apagou e foi pra 1. Por quê? Foi 5 cliques, né? Então sobe 1 volt inteiro. Dá pra segurar também e desce rápido. Beleza. E tem um botão aqui no meio também que é o PER. Que é pra parear, né? E aí a gente vai pro aplicativo. Vou clicar em Start. Pô, ligou. Consigo controlar a voltagem aqui de 0.1 em 0.1. Consigo segurar pra mudar rápido. Aqui vai vir umas coisas legais, tá? Olha só. Eu posso... Aqui ela tem um cronômetro, né? Como vocês podem ver aqui, vai ter o tempo total e o tempo ligada. Por enquanto, 2 segundos. Eu vou ligar. Aí começa a contar o de baixo. Beleza. Aqui também mostra a força do motor, né? Amperagem, basicamente. Aqui eu posso pausar e resetar esse tempo. Aqui eu posso usar a função Boost. Na função Boost, eu deixo o motor mais forte. Isso é muito maluco. Então eu posso usar o Boost baixo, médio e alto, né? Ela vai ficar um pouco mais forte, médio mais forte, muito mais forte, mais seca. E o Off, que é como eu costumo usar. Que ela tem um mínimo de recuo e um pouquinho de maciez, mesmo não deixando macio. Beleza. Aqui o Kick é tipo o Jump Start, né? Pra essa máquina eles me explicaram. Inclusive a Ink Machines, eu entrei em contato com eles no direct pra entender mais sobre a máquina. E eles me explicaram que pra essa máquina não faz sentido. Aqui, pelo visor, a gente só consegue ver verde, laranja e vermelho, eu acho, né? Da bateria, tá verde. Aqui, no aplicativo, você consegue ver tudo. Aqui tá 76%. Aqui, eu tenho a opção P3, que é uma configuração. Se eu clicar em P4, tá em outra configuração. Se eu clicar em P1, tá em outra. Então eu consigo salvar quatro presets, por exemplo. No P2, ela tá com o Boost, né? Que é a força extra do motor. No médio, e tá em 11 volts. Se eu for pro P3, tá tudo desligado e tá em 10 volts. Então você consegue trocar de voltagem, de configurações, muito rápido. Como se você tivesse várias máquinas em uma só. É muito loucura. Essa máquina, ela é muito feita pra usar com o aplicativo junto, sabe? Então eu vou clicar aqui. Vou em Devices, cliquei na minha cobra, né? LED. E aí eu tenho as cores do LED. Então agora eu vou clicar em laranja. Olha o LED laranja. Verde. Azul claro, que é o que eu gosto de usar. Roxo. Azul escuro. Rosa. Verde. E preto, que é sem LED. O LED não gasta muita bateria. Não faz sentido você desligar. Eu acho que fica muito bonito, inclusive, né? Mas ele não tem utilidade nenhuma. Não é igual em algumas fontes que quanto mais alta a voltagem, vai mudando a cor. Não, ele se mantém estável. É só uma estética mesmo. Você tem essa opção de configurar pelo aplicativo. Configuração incrível. Tá conectado. Não faz a bateria ir embora mais rápido. Lembrando que é assustador o quanto essa bateria dura, tá? Então, assim, é uma máquina que pigmenta maravilhosamente bem, tá? É uma coisa maluca o quanto ela pigmenta bem. A velocidade, a máquina te respeita. Tipo assim, ela é fora da curva. É incrível. Agora, eu vou mostrar a caixinha dela pra vocês. É uma caixa de papel. Não tem absolutamente nada de mais. Inclusive, é um absurdo vir essa caixa de papel ridícula. Não vem com manual também. Fica na Google Play. Você vai adquirir o aplicativo, no site. Vai falar as coisas. Aqui fala como é que ela tem, né? Que é cartucho normal. Ela funciona com cartucho comum. Ou com o tal de New Cartridge, que é da própria Ink Machines. Pra quem não conhece, a Ink Machines é da Suíça. E é incrível. Então, aqui ela vem com o óleo lubrificante dela, tá? Que é legal usar, tipo, uma vez no mês. Gotinhas. E tem no próprio canal do YouTube deles ensina a utilizar. Aqui vem com cabo de carregamento rápido. É tipo USB-C comum. E aqui vem um estojinho de ferramentas. Onde você vai conseguir usar pra abrir o motor. Pra trocar o curso. Pra fazer certas coisas. Vem uma outra ferramentinha aqui. Que eu confesso que perdi. Acho que eu joguei fora na hora que eu me balei a bancada assim. Mas aí eu comprei uma outra. Foi bem tranquilo de achar. A única questão é que ela não cabe no estojo. Pra que essa ferramenta, Couto? Que você quiser até comprar outra. Porque assim eu consigo regular a batida. Sem ter que abrir o grip. Então eu venho aqui. E eu rotaciono pra um lado ou pro outro. Vou fazer isso com o grip aberto pra vocês verem. Ela tem um encaixe. Aqui e nas pontas. Então eu consigo simplesmente encaixar. E rotacionar. Então eu encaixo aqui. No meiozinho. E rotaciono. Mais tranquilo até do que com o dedo. De deixar mais duro ou mais macio. É diferente das máquinas da Electric Ink. Pra controlar isso. Você tem um clique. Você tu, tu, tu. O da Electric eu acho que é mais prático. Realmente não precisa colocar. Abrir o grip. O negócio vai certinho aqui dentro. E você tem o clique. Então você sabe quão duro ou macio está. Isso é muito legal. Mas enfim. É uma máquina que é literalmente a máquina mais cara do mundo. E ela vem numa caixa de papel ridícula. Ela vem aqui no meio assim. Olha o encaixe dela. Que perfeitinho. Beleza. Mil maravilhas. É bem protegido. É bem protegido. Cheio de espuma. Mas gente. Essa máquina aqui custa 1500 euros. Tá. Com uma bateria só. Se não me engano. Então assim. É um valor muito descomunal. Pra vir numa apresentação dessas. A Cheyenne custa 1000 euros. Essa aqui custa meia Cheyenne a mais. Por exemplo. E a Cheyenne vem com um estojinho. Travel case. Chique. Carregador. E tudo mais. Aqui vem numa caixa de papel. Para essas máquinas da FK. E nós que embora sejam caras. Vem numa caixa de papel. Pode falar que é pra ajudar o mundo. Menos plástico. Eu não compro essa ideia. Não compro mesmo. Então. Vamos lá. Feedback final. Culto. Indica essa máquina. Se tiver na sua realidade. Eu indico demais da conta. Ela é muito boa. Mas. É um valor bem alto. E no fim das contas. Tem função pra mais. Sabe? Uma máquina não precisa fazer tanta coisa assim. No fim das contas. É o que eu sempre digo. Se você é um entusiasta de máquina. Você gosta. Tá na sua condição. Você tem dinheiro. Quer. Vai lá e compra. Você não vai se arrepender. Uma máquina e tanto. Mas. Hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui. Meio de última hora. Até porque eu tô me despedindo dela. Eu vendi ela hoje. Eu já tinha comprado ela usada. Inclusive. Por causa do valor. Né. Que é bem puxado. Eu paguei cerca de 7 mil. Nela usada. Porque. Trazendo de fora. Ainda. Numa conversão direta. Dá uns 8 mil pra mais. Né. Entre 8 e 9. Então. É uma máquina extremamente cara. Ela entrega tudo que ela promete. Ela entrega. Ela é realmente fora da curva. É uma tecnologia que eu nunca vi. Nesse nível. Sabe? E tudo funciona tão bem. A bateria dura pra caramba. E é tudo tipo. Tão bom mesmo. De verdade. Só que. No fim das contas. A máquina só tem que te permitir tatuar. O que importa de verdade. É a sua técnica. Sua capacidade. Sua habilidade. O design da tatu. Né. Você saber. Manejar o cliente. Proporcionar uma experiência legal. Porque. É igual um carro. Como eu sempre digo. Né. Um carro. Top. Te leva do ponto A ao B. Talvez um pouco mais rápido. Mas o seu Uno 2004. Duas portas. Também te leva do ponto A ao B. Né. Então. Tipo assim. Às vezes as pessoas falam. Ah. Eu não consigo fazer o trabalho igual de tal pessoa. Porque ele usa tal máquina. Não é por isso. Eu te garanto. Nunca é por causa da máquina. Ok. Então é isso. Fica aí essa dica que eu tô gostando de falar. No final de todo o review de máquina cara. Eu gosto de falar sobre a importância. Né. Da gente saber. Que a máquina não tatua sozinha. Quem é foda. É foda com qualquer máquina. Você compraria essa máquina. Você investiria 1.500 euros. Pensando aqui. Na época da Cheyenne. Na época que surgiu a Cheyenne Sol Nova Unlimited. Que ela chegou aqui no Brasil. Ela custava 14 mil reais. Tá. Se essa é uma Cheyenne meia. Ela custaria aproximadamente 21 mil reais. Nessa época. É. Ela foi lançada um pouco depois. Hoje a Cheyenne. Você já consegue ele por uns 8 mil. Que é. Mais ou menos o preço de uma dessa nova na Europa. Numa conversão direta. Ou seja. Ela é bem mais cara que a Cheyenne mesmo. Ela tá acima de todas assim do mercado. Ela é realmente bem mais cara. Mas. Opinião sincera. De quem testa a máquina direto. Basicamente vive fazendo isso. Né. Sei lá quantas máquinas eu já tive na vida. Ela é bem mais cara. Mas ela também é bem melhor que tudo que eu já usei. É. É absurdo. Por que que você tá vendendo, Couto? Porque. Não tem pra quê. É muito dinheiro numa máquina. Eu queria satisfazer minha curiosidade. Eu usei ela ali por uns 6 meses. Tô feliz de ter tido essa experiência. Agora passa pra próxima. Eu quero conhecer outros materiais. Hoje eu sou patrocinado pela Decaleb também. Então não acho que faz sentido eu ficar usando várias outras marcas. Se eu tô feliz com as que eu recebo da Decaleb. Eu tenho a honra de testar máquinas antes delas serem lançadas. Isso é muito legal também. Dar o feedback. E embora o meu patrocínio seja bem liberado assim. Até por eu ter o canal no YouTube. Eu tenho o canal no YouTube. Então eu trabalho fazendo review. Usando materiais. Testando. Dando feedback. Então meu patrocínio diferente de outras marcas que restringem o artista. Não. Eu não vou ficar fazendo propaganda igual doido. Ah. Usem a Ink Machine. Usem a FK. Usem a Cheyenne. Eu não faço isso. Eu acho antiético. Mas eu posso usar outras máquinas. Outros cartuchos. E ser sincero sempre. Que é o que eu sempre preguei. Eu jamais aceitaria um patrocínio de outra forma. Então é isso. Inclusive em breve teremos review da Miser. Se quando você estiver vendo esse vídeo e já estiver lançado. Eu vou deixar aqui no card. A Miser é a nova máquina da Decaleb. Que ainda não foi lançada. Não tem no Brasil meninas. Mas é incrível. É a minha nova favoritinha. E é por causa do conjunto. Miser e Alcade. Que eu tô vendendo essa aqui. Eu tô usando essas duas. Simultaneamente. Em todas as minhas tatuagens. E aí eu acho que não justifica. Eu tenho mais um monte de máquina cara e top. Prefiro testar. Trazer o review pra vocês. E fazer o mercado girar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Galera. Comenta aqui o que você acha. E qual uma outra máquina eu deveria fazer o review. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí